Olá, gostaria de dar boa tarde a todos, parabenizar todas as apresentações, os supervisores que fizeram a apresentação da ampliação do cuidado nas suas respectivas unidades, parabenizar pela organização do seminário, a gente sabe o quanto é trabalhoso, a gente organizar evento, a gente organizar qualquer seminário, para que ele aconteça como está acontecendo onde a gente sabe toda a estrutura, tudo que demanda por trás até que um seminário ocorra, então parabéns a todos e logicamente eu não poderia deixar de falar do quanto essa parceria com a Fiocruz, o Laboratório de Inovação, tem impactado diretamente na assistência dentro das nossas unidades, não tem como não falar o quanto a gente teve ampliação do acesso, eu sei que a gente ainda tem muito a melhorar, mas isso já está posto a olhos vistos, a gente já consegue ver uma melhora no ordenamento do cuidado, essa ordenação do cuidado já começa a ficar estruturada, a questão da carteira de serviços, então vários procedimentos e atendimentos que antes não eram ofertados, hoje a gente já começa a ter a oferta desses serviços e atendimentos nas unidades, com certeza tudo isso vai estar impactando ao final nos nossos indicadores de saúde, a gente já consegue verificar em termos de produção uma melhora e com certeza essas ações e essa produção vai impactar nos nossos indicadores de saúde ao final do ano. A questão da longitudinalidade do cuidado, a gente realmente precisa melhorar, esse caminhar na rede, a gente precisa dar uma outra estruturação na questão da rede e eu não posso deixar de agradecer a todas as equipes, por todo o cuidado que vocês tiveram na estruturação do fluxo de trabalho para atendimento do paciente de covid, a instituição do fluxo fast track nas unidades, onde a gente conseguiu separar os pacientes sintomáticos e não sintomáticos expiratórios, a gente sabe que as estruturas físicas das nossas unidades, elas não foram preparadas para uma pandemia dessa magnitude, mas eu tenho certeza que com a estruturação de processo de trabalho, a gente conseguiu, mesmo com todas as limitações, a gente conseguir separar e estruturar esse fluxo, o início da testagem rápida nas unidades básicas e agora a gente, semana passada, iniciamos a realização do teste molecular, o RT-PCR e a gente agora tem a pretensão de estar expandindo isso para 25 unidades na rede de atenção primária, também coletando o teste molecular para covid e não tem como eu deixar também de agradecer todo o trabalho empenhado no telemonitoramento e no rastreio dos contatos, isso é extremamente importante, a gente sabe que essa é a ação que deve ser feita pela atenção primária e é a mais impactante para a quebra da cadeia de transmissão, então parabéns, eu vi a Ana Paula falando isso agora ao final, é uma ação extremamente importante, se não a das mais importantes numa pandemia, né, dessa proporção que a gente tentar quebrar a cadeia de transmissão, então monitorar o paciente suspeito positivo e também rastrear os seus contatos, então parabéns a todos pelo telemonitoramento e rastreio e pelos resultados que Campo Grande vem atingindo, fruto do trabalho das 71 unidades básicas aí espalhadas no nosso município, eu tenho certeza que se não fosse o empenho da edificação das nossas equipes, a gente não alcançaria esses resultados. E claro que para finalizar minha fala eu não poderia deixar de falar dos desafios, né, que a gente tem, que um desafio grande é a nossa comunicação institucional, a gente precisa melhorar muito isso ainda, a integração, né, da rede de assistência à saúde, eu acho que quando a gente vê muitos falando da questão da contrarreferência, desse caminhar do paciente na rede, ele é encaminhado à atenção primária e a gente, a atenção primária não consegue ter essa essa contrarreferência, então como que a gente vai falar de uma atenção primária coordenadora e ordenadora de cuidado se a gente não consegue, né, esse caminhar, essa integração com as redes de assistência nos seus níveis de complexidade, eu acho que isso é um desafio também para Campo Grande. E a gente tem também um outro grande desafio aí, a gente acaba falando muito do Covid, mas assim que é o gerenciamento pós-crise, então aquilo que, estou falando da Ana Paula, que foi a última que falou agora, então ficou bem na lembrança, quando a gente fala agora de estruturar e planejar o gerenciamento pós-crise, é realmente isso, agora nós vamos ter o retorno dos atendimentos gradativos, né, dos atendimentos eletivos, então a gente vai voltar à vida normal e como que a gente vai estruturar esse acesso, como que a gente vai estar fazendo todos os preventivos e rastreamento de mama, tudo aquilo que a gente se perdeu durante esse tempo em que a gente fica, nós ficamos com vários procedimentos suspensos aí durante a pandemia, também é um grande desafio. Por conta da responsabilidade, quando uma instituição se propõe a formar, né, residentes de uma equipe multimédica, de ter esse compromisso de formar realmente profissionais que tenham, após a formação, esse compromisso da atenção primária, de torná-la coordenadora e ordenadora do cuidado, então eu vejo que a cada dia e agora com esse seminário, cada vez que eu vou nas unidades, os resultados, que a gente vai alcançar essa qualidade da formação, conforme a gente pleiteava quando ainda estava em projeto pedagógico, isso é muito satisfatório e agora realmente para finalizar minha fala, eu queria agradecer todos os supervisores, os nove, tá, os apoiadores da vigilância, eu queria agradecer a Ana Luiz, em nome dela, todos os preceptores e residentes da Mult, em nome da doutora Letícia também, agradecer todos os preceptores e residentes da médica, a equipe de apoio aí de vocês, a Dinasi, o Davi, eu sei o trabalho que dá para fazer um seminário, mas está excepcional e a gente vê todos os avanços apresentados aí pelos supervisores e além dos avanços, né, a gente vê que também os desafios estão postos e que a gente está enxergando esses desafios e que a gente também tem perspectiva e tem planejamento para superar os desafios, isso é muito gratificante como superintendente, em nome do secretário, doutor José Mauro, agradecer realmente a todos pela força, pelo empenho e ao final por essa realmente a gente ter uma formação de qualidade. Uma boa tarde, um beijão a todos, até semana que vem no nosso próximo encontro aí do seminário. E aí E aí Obrigado.